É, hoje o custo de saúde é altíssimo. Um exemplo aqui, eu que tenho 30 e tantos anos, meu plano de saúde custa alguma coisa em torno de mil reais, e meu pai que tem 60, que é saudável, mas obviamente não teve, talvez, tanta essa educação, tá tendo melhor agora de alimentação, de exercício, um monte de coisa. Meu pai custa tipo dois pós e meio. É, é um absurdo. É um absurdo. Mas lembra que existe um negócio, um sistema de saúde que chama-se... Toda vez que a gente tá falando de qualquer tipo de seguro, existe um negócio que chama-se cálculo atuarial, que é, eu preciso estimar, na média, quanto que uma pessoa, mais ou menos, dessa idade, nesse perfil vai custar. Então, quando você preenche lá e te perguntam, você tem diabetes? Se você fala, tenho, puf, marcou lá. O que significa, tenho diabetes tipo dois, né? O tipo dois é por comportamento, por maus hábitos. Cara, é muito mais caro, essa pessoa não sabe se cuidar. Ela não aprendeu. Então, o plano de saúde, ele leva em consideração que você precisa ser cobrado mais. Então, se é no plano individual, essa pessoa tá ferrada. Se é num plano coletivo, num plano de saúde, de uma empresa, quem tá ferrada? A empresa, porque o custo vai subir em geral. Então, a gente tá passando por um momento da saúde que a coordenação, ela se torna chave. O que a gente faz é, cara, como é que a gente coordena isso? Como é que eu abro as portas certas pra pessoa? Eu chego pra você e falo assim, agora você precisa fazer esse exame. Agora você precisa fazer esse outro. Porque se você não fizer, a consequência vai ser muito mais cara do que pagar o exame. Então, o sistema de saúde brasileiro está começando a despertar pra isso. Poucas empresas entendem isso e poucas empresas praticam. A grande maioria não faz. Existem empresas geniais como a Prevent Senior, que aprendeu isso e faz. Tem diversas startups que estão surgindo, que descobriram que isso mudou o cenário de algumas empresas nos Estados Unidos, estão trazendo pra cá. E a Clivo faz a primeira camada. O sistema de saúde, ele é primário, secundário e terciário. Primário é o que a gente faz. Eu cuido de você, eu te educo. Eu te garanto um suporte. Secundário, laboratório, exames. Terciário, hospitalar. Quando você precisa ser internado, quando você precisa ir pra emergência. Hoje, a base da pirâmide é hospitalar. São os grandes ganhadores do dinheiro do sistema de saúde. O que a gente acredita é que essa pirâmide dá pra inverter. Aqui ficam os hospitais. Deveria ser, cara, a última instância. Você só vai pro hospital quando você realmente precisa. Antes disso, cara, tem atenção primária, a gente vai cuidar de você, a gente vai te educar. Tem clínicas que você consegue ir, que vão tornar a saúde mais barata. Imagina o impacto que isso pode trazer no Brasil, se a gente começar a ter uma saúde muito mais eficiente. É, a gente abaixa esses valores absurdamente, né? Brutalmente. Uma cirurgia vai ficar muito mais barata, porque não tem aquela demanda absurda, né? Um crônico, cara, ele ocupa um espaço de cinco. Não porque ele é ocupado, porque o sistema de saúde foi preparado pra isso. Então, se eu pego 40% da população adulta brasileira, que é crônica, que custa seis vezes mais, e eu baixo isso pra duas vezes, olha o impacto que eu faço. E aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente sabe que isso existe. E isso é da vontade de todos, por exemplo, dos grandes? Porque a gente sabe que, por exemplo, indústria farmacêutica, indústria hospitalar é uma indústria que vira muito dinheiro, porque sempre tem pessoas doentes. É da vontade desses caras de começar a mexer nesses pontos? Porque, teoricamente, a gente vai baixar, teoricamente, o incoming deles. Cara, se você parar pra pensar, a eficiência, ela é positiva em todos os âmbitos. Não significa que, por você gerar mais eficiência, você vai consumir menos qualquer parte da cadeia, tá? Existem muitas pessoas no Brasil hoje que elas não têm acesso a medicamento, não têm acesso à saúde. Então, no fim das contas, o que você tá fazendo, cara, é... Pô, nós dois temos acesso à saúde. Uma galera aqui não tem. Cara, vamos gerar eficiência e vamos dar acesso pra saúde também. Então, o dinheiro que você pagava, que é mil reais, talvez você possa pagar duzentos. E outras quatro pessoas também vão pagar duzentos, entendeu? Então, eu acho que, no fim das contas, tudo se acomoda. Só que é um processo lento. Só que, cara, lembra que a base do problema todo, qual que é? Cara, no fim das contas, a gente tá falando de... A pessoa precisa fazer exercício, a pessoa precisa saber se alimentar. Qual que é a cadeia mais presente no nosso dia a dia, em todos os momentos? Do que a gente acorda, que a gente vai dormir. Alimentação. Cara, é McDonald's, é Burger King, é Fast Food. Cara, salgadinho, refrigerante. Cara, e essas coisas são baratas. Por quê? Gerar uma eficiência tão grande, industrial, que hoje você pega uma Coca-Cola, é baratinho. Você pega um salgadinho mais barato do que você, sabe? E é prático. Então, as pessoas... É rápido, né? As pessoas fazem uso disso. Então, cara, a base do problema, cara, tá na alimentação. Quando as pessoas aprenderem a se alimentar, a entender seu próprio corpo, a entender que você precisa fazer exercício pra sua máquina ter saúde, etc. Cara, tudo muda. Só que esse não é um negócio. Você muda do dia pra noite. Cara, leva décadas pra você fazer isso. É, eu vejo que eu passo por esse problema, que às vezes eu tô na correria e falo, pô, preciso comer um negócio. Só que você fala, pô, não vou sentar ali comendo McDonald's, porque vai acabar com a minha dieta, pô, eu tô fazendo tudo tão direitinho. Aí você fica nessa, o que eu vou comer, o que eu vou comer, o que eu vou comer? Porque você precisa de um negócio rápido. Mas geralmente o que a gente corre? Pra um temaki. Só que eu também penso, pô, essa truta só humanizada que tá aqui, será que ela é boa? Será que ela tomou um puta monte de ração lixo também? E aí eu acho que eu tô fazendo um negócio bom e não tô, né? Entendi. Então, você fica nesse ponto. É que a gente ainda vive, teoricamente, numa bolha que é São Paulo, que aqui a gente tem tudo. Tudo, é. Mas se você vai pra qualquer outro lugar, sei lá, Rio de Janeiro talvez tenha, BH talvez tenha, um pouco do Sul, mas você começa... O Brasil de verdade não tem. Não tem. E no resto do mundo, em vários outros lugares, não tem. Hoje, o que você pensa, assim, de alimentação saudável? É uma coisa que você faz, produto mais orgânico, ou você tem essas... Cara, eu acho que a alimentação saudável, ela é a mais barata de todas. Ela dá trabalho. Então, depende de organização. Então, você precisa se organizar. Se você entrar no iFood hoje, ou no Rappi, ou qualquer desses aplicativos, cara, você vai ter hamburgueria pra caramba, você vai ter pizza pra caramba, você vai ter um monte de comida ruim. Mas você vai ter comida saudável. Então, é o que você escolhe. Você pode ter uma vida prática, mas é o que você escolhe. Por exemplo, eu tenho uma personal chefe, que chama-se Simone Pires. Ela vai na minha casa, uma vez a cada duas semanas. Ela vai no supermercado. Ela compra todos os ingredientes. Ela compra legumes, ela compra vegetais, ela compra carboidratos e ela compra as proteínas. Cara, ela prepara um monte de marmita pra mim e eu chego em casa furioso de fome. Cara, eu pego a marmita, um minuto e meio no microondas, eu tô comendo saudável. É organização. E se você fizer a conta, cara, sai mais barato do que você ficar comprando no iFood e gastando 100 reais todas as vezes que você come. Ou você indo num japonês, ou você indo num restaurante. Cara, sai mais barato. Então, é uma questão de você se organizar. Você precisa entender que existem recursos que vão te permitir você comer saudável. Mas, cara, eu não sou xiita. Óbvio que eu como porcaria. Eu adoro também comer porcaria. Eu sou ser humano. Então, chega ali num final de semana, eu quero comer hambúrguer, eu não vou comer hambúrguer. É um pratinho, né? Exatamente, cara. Tem que ter os prazeres da vida também. Eu acho que assim, cara, você não pode desequilibrar a ponto de só fazer coisas que vão te drenar. Beber em excesso, fumar em excesso. Cara, eu gosto do meu charuto, eu fumo meu charuto. Mas, cara, eu fumo uma vez por semana. Eu bebo minha cerveja, bebo. Mas, cara, é uma vez por semana no máximo que eu bebo. E não é muito, sabe? É aquele momento de prazer que eu falo, Puta, cara, que do caramba, foi demais essa semana. Me esforcei pra caramba, comi bem. Eu vou me dar ao luxo de fumar o meu charuto e tomar uma cerveja e curtir meu dia aqui de um jeito mais relaxado. É, se é uma coisa ponderada, você não se sente nem mal. O problema é se você fizer isso na sexta, no sábado, no domingo. Na segunda você vai estar, puta, exagerei, né? Passei do ponto. E aí você começa a perder a sensibilidade, né? Você começa, cara, você pega assim, eu tenho um conhecido que ele era bem gordo. E ele falava assim, cara, eu não quero ser magro, eu amo ser gordo. Eu gosto de ser gordo, eu me sinto bem, eu tenho energia. Isso daí que falam é tudo mentira. Até o dia que ele emagreceu. O dia que ele emagreceu, falei, galera, lembra o que eu falava? Que eu tinha energia, que eu tava feliz? Não era verdade. Eu não conhecia o outro lado da moeda. Hoje eu sou saudável. É a referência que você tinha, né? É a referência que você tinha. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ter a referência certa, o ambiente certo que a gente tá. Porque, cara, se a gente anda dentro de um universo que só tem coisas ruins pra gente, a gente vai ser influenciado por coisas ruins. Então é importante, cara, você tomar muito cuidado com a sua atmosfera. Cara, se cerque da atmosfera que você quer trazer pra sua vida. Traga pessoas boas que vão te influenciar positivamente na sua saúde, vão te influenciar positivamente nos negócios, em tudo que você almeja pra sua vida. Porque senão, cara, vai ser muito difícil você chegar onde você quer lutando contra as pessoas que estão te puxando. Imagina se você quer fazer dieta e os seus amigos estão falando pra você, porra, Vitão, vamos tomar uma aqui, cara. Vamos comer um negócio aqui. E acontece, é natural. As pessoas te puxam. E aí